Acostumaste tanto a te moldar por palavras, tanto, 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 mas perceba agora que não são nada, que nada transferem a teu mundo, a qualquer mundo, inclusive o meu. Teu eu, teu eu regressivo, talvez como alívio, por vez de avassala, concebe almas, palavras, em cena calma, inexistente, as que é mágicas, fundidas, fundadas em tudo, capazes de criar por evocação. Enquanto te acomodas a ilusão de tudo poder, sem nada fazer, sem nada fazer, só dizendo.